Gente, para tudo com essa decoração e com esse painel magnífico do safari do Mickey. Simplesmente sensacional e incrível para o aniversário do seu filhão. Vejam aqui os Mickeys todos com roupinha verde preparados para encarar altos e ferozes animais. Temos aqui o macaquinho, o tigre, o trio de mesas, você sabe, pode variar conforme a nossa disponibilidade do final de semana. Mas nessa decoração sempre iremos mandar para você alguma mesa rústica, linda, mega elegante. Vejam essa decoração que incrível que ficou. E tudo isso aí na sua casa a partir de 100 reais. Espero que você se inspire nessa decoração, deixe muitos comentários e já se inscreva no nosso canal. Um grande beijo e valeu!